Bom dia, gente. Começando mais um vlog. Hoje eu vou fazer um vlog passando o dia comigo. Olha aqui, eu ainda não tirei a maquiagem, acabei de acordar. Tô com remelo no olho ainda. Só escovei meus dentes, porque eu não consigo levantar sem escovar os dentes. E agora eu vou malhar, vou fazer 30 minutos ou 40 minutos de dança pra começar o dia. Hoje é sexta-feira, gente. Bora sextar, né? E é isso. Vem comigo. Gente, eu fui fazer 30 minutos, cara. 30 minutos de dança. Eu tive que parar umas 4 vezes, cara, porque eu não tava aguentando. Não tava aguentando. Meu, eu tô muito sedentária, muito sedentária. Ou seja, amanhã eu vou começar a dançar, pegar firme. Nossa, nunca tive tão sedentária assim na minha vida, gente. Nossa, mas aí eu suei. Tô suada, eu quero tomar um banho. Tomar o banho pra começar meu dia. Meu, como é que pode um ocidentalismo desse terrível, gente? Mas também esses dias eu tava tudo de cama. Eu só... Ó, eu peguei a gripe. Não, antes de pegar a gripe, eu já tava bem só na cama. Assim, sabe? Eu fazia meu trabalho, aí ia pra cama, deitar. Algumas vezes, né? Eu trabalhei fora e tal, mas a maioria das vezes eu fiquei em casa. Aí, um Natal, eu fiquei isolada, deitada. Aí, agora, esses dias também, eu tô fazendo... Não, trabalho, faço minhas coisas e tal. Aí, termino de fazer minhas coisas. Ah, vou deitar pra assistir filme, não. Todo dia de manhã agora eu vou começar a pegar firme. Vou ter que pegar porque eu tô muito sedentária. Meu, 30 minutos, gente, eu parei 3, 4 vezes. 4 vezes, gente. Em 30 minutos. Eu fazia direto. Meu, eu tô muito sedentária. Mas também, tanto remédio que eu tomei, né? Aí, eu peguei a gripe, essas coisas, né? Mas, mesmo assim, isso daí não é motivo. Bora pegar firme. Amanhã eu também vou dançar, gente. Bora, bora se levantar, cara. Nossa Senhora. Bom dia, gente, então. Vou fazer minha make pra começar o dia, que eu vou trabalhar agora. Nossa Senhora. Ó o cabelo. Nossa, gente. Meu, eu tô muito gorda. Muito fadig... Não, gorda não. Fadiguenta, né? Mas eu vou mudar isso. Hoje eu só vou fazer uma pele normal mesmo. Não vou passar nada no olho, não. Passar uma base só. Ó o cabelinho enrolado. É a balance. Que já tá acabando, ó. Tá vendo? Ó. Mas aí eu vou... Eu já comprei a da MAC. Eu vou usar a da MAC. Depois de terminar isso. Muito boa pra esse final. Gosto bastante dessa base da Fenty. E o preço também, ela é bem boa, tá? O preço. Paguei, acho que, 110 reais. Hoje eu só vou... Aplicar uma base mesmo. Então... Tchau. Pronto. Eu passei aqui a base. Pra ser pó. Tô usando também da frente. Que já vai acabar junto com... Com a base. Meu. O que eu não gostei desse pó. Porque ele não dura muito. Mas ele é muito bom. A qualidade é muito boa, tá gente? Não tem o que falar. Só que... Não dura, né? Aí eu prefiro pagar da MAC mesmo. Paga um pouco mais caro. Mas dura bem mais. Eu tô falando do pó, tá? Referente ao pó. Passar aqui. Pra dar aquela matificada. A matificada. Na pele. Pronto, gente. Já passei aqui. Eu gosto bastante desse pó. Dessa... Dessa... Do pó e da base. Muito boa, gente. Recomendo. Defende. E o preço também não é ruim, tá gente? Quer dizer... Eu comprei na promoção, né? Então... Mas toda vez que eu compro, o dele está na promoção. Então... Eu acho que é o preço fixo mesmo dele. Eu acho. Não sei. Pra fazer a sobrancelha. Já volto. E essa daqui foi a make. De hoje. Agora eu deixei lá trabalhar. Vou tomar um café. E bora trabalhar. Que ainda hoje eu vou fazer minhas unhas. Vem. Oi, gente. Então... Aí hoje eu vou ter que trabalhar mais. Vou trabalhar até mais tarde. Aí talvez eu faça meu pé e minha mão. Mas eu acho que eu vou fazer sim. E bora trabalhar, gente. Bora. Gente... Agora eu vou começar a fazer... É... As minhas unhas. Agora eu vou fazer meu pé. Que faz tempo que eu não faço. Vai ser o primeiro pé do ano. E eu vou fazer meu pé e minha mão. Eu estou ainda trabalhando. Mas agora eu só volto... Uma hora. Uma e meia. Por aí. Então eu vou dar uma adiantada no pé. Posso ser que eu já termine meu pé. A mão eu só vou tirar a cutícula. E aí eu vou terminar meu trabalho. E quando eu voltar eu faço minha mão. Eu esmalto. E eu não sei com que cor eu vou pintar ainda minha unha. Mas aí eu mostro pra vocês. Oi, gente. Então o pé eu vou pintar de amarelo. E a mão eu vou pintar com esse azul aqui. Azul cremoso. Quadrado azul. Aqui, gente. Já fiz meu pé. Pintei de amarelo. Agora eu vou almoçar. Um pouquinho. E vou terminar meu trabalho. Pra começar a fazer minha mão. E bora, gente. Nossa, eu tirei um bife do meu pé. Faz tão tempo que eu não tiro... Faço do meu pé. Que, nossa, eu limpei bem mesmo. Que chega... Tirei até um bife. Mas é isso. Deixei lá. Gente, voltando. Agora eu vou... Dobrar umas roupas. Né? Que hoje... Olha, gente. Eu trabalho... O meu trabalho na rua eu já acabei, né? Que não foi na rua hoje. Hoje foi home office. Já terminei meu trabalho hoje. Agora só segunda-feira. Né? E... Mas assim. Eu faço as coisas. Já lavei roupa hoje. Aí eu já estendi roupa. Já lavei louça. Agora eu vou guardar as roupas. Seca. E aí sim eu vou começar a fazer minha mão. Só que eu borrei meu pé. O dedinho. O dedo. Eu borrei e vou arrumar, né? Porque eu vou ficar a semana... Mais do que uma semana... Quinze dias com esse pé. Então eu vou arrumar de novo o dedão que eu borrei. Gente, tô fazendo batata frita. E eu acho que eu vou fritar com uns nuggets. Agora são quatro horas da tarde. Acabei de fazer minha unha. Fiz minha unha. E agora comigo. Dei uma vontade de comer uma batata frita. Hum! Uma vontade de chupir. Hum! Não sei se eu faço com nuggets também. Que tem nuggets. Não sei. Gente, tem nuggets também. Não sei se eu faço com nuggets. Ai! Tô vontade de comer uma besteira. Só tô vontade de comer uma besteira. Acho que eu vou fazer sem nuggets. Gente, eu não vou fazer nuggets, não. Só vou fazer minha batatinha. Entendeu? Porque já tá bom demais. Muita besteira no comer não dá, né? Tem que... Um de cada. Um de cada vez. Então eu vou começar minha batatinha frita. Gente, eu tô assistindo o canal dos caçadores. Que eles estão em Barcelona. Comendo. Ai eu já senti vontade. Ai eu já fiz uma batata frita aqui. Com guaranazinho. E bora lá. Bora tomar o café da tarde. Gente, eu tô aqui um pouco deitada. Eu tô assistindo os caçadores. Eu não sei nem o canal. O nome do canal de ver. Eu acho que é isso. Os caçadores. Acho que é isso. E eles foram pra Barcelona. Então eu tô assistindo algumas coisas assim e tal. Alguns lugares. Pra ver se me interessa em passear. Porque assim, eu vou ficar no centro, né? Uma certeza que eu tenho é que eu vou ficar no centro. E lá eu vejo o que eu vou fazer. Porque eu não gosto de ficar planejando. Ah, faz aquilo. Não. Eu quero ver o que vai rolar na hora lá. E é isso aí, entendeu? E eu tô assistindo aqui o avião que eles estão na primeira classe, né? First class. Outro nível, né? A comida, né? Nossa, assim. Eu tô assistindo aqui. E é isso, gente. Gente, RBD no Netflix. Eu vou assistir. Mas eu vou assistir em espanhol. Porque como eu vou pra Barcelona, então eu quero acostumar, né? Eu vou passar uns dias lá. Então eu quero acostumar o espanhol, o ouvido, né? Vamos ver. Vou assistir. Vou começar a assistir agora. Gente, eu ia finalizar meu vídeo, mas eu não vou finalizar agora não, tá? Porque eu vou vlogar hoje, sexta, sábado e domingo, tá? Vamos ver aí o que vai rolar aí na minha vida. Aí eu vou vlogar. Beijo, gente. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. Pô, domingo não. Sábado, desculpa. Hoje é sábado. Olha minha unha aqui com esse azul da colorante. Já malhei hoje. Malhei, parei algumas vezes. Mas acho que foi três. Dessa vez acho que foi três vezes que eu parei. Mas o importante é que eu malhei hoje no sábado. Olha isso que milagre. Todo dia eu quero fazer. Amanhã eu não vou fazer, de domingo. Mas de segunda a sábado sim eu vou malhar. Deixa eu ver mais. Gente, que frio, né? Nossa, eu ia fazer hidratação no corpo. Mas eu não fiz nada. Nada, nada, nada. Eu só me depilei, né? Só. E aí eu queria acalarear meu pelo, gente. Mas tá frio. E eu gosto de fazer isso no quintal. Não, não dá. Gente, que janeiro é esse, meu povo? O que que tá acontecendo? Então, bora lá que eu vou fazer hoje um olho. Usando a paleta. Hoje eu quero usar o preto, tá? Hoje eu vou usar o preto da Francine. Então, é complicado, né? O tempo assim. Tipo, a gente não tem... Como diz o povo, né? É o novo novo, né? Porque realmente é o novo novo. Porque a gente não tem mais aquela rotina. Aqui, ó. Vou pegar esse preto aqui pra fazer. Nossa, é muito preto, gente. É muito preto. Vou pegar aqui o espelho. Nossa. Super preto, gente. Deixa eu aplicar. Porque o preto é assim. Você tem que aplicar. E depois esfumar. É bem preto, tá? Agora deixa eu dar uma esfumadinha aqui. Bem preto. Eu não vou trazer muito pra dentro, não. Que eu vou passar brilho, tá? Bem preto. Nossa, esse pincel aqui tá uma porcaria pra esfumar, misericórdia. Tá horrível. Vou comprar um pincel bom pra esfumar, viu? Ó, esse aqui já é melhor. Só que ele tá meio sujo de rosa. Olha. Ó, esse aqui já tá meio sujo de rosa. Pronto. Bem pretão. Pronto. Agora eu vou usar... Esse brilhinho aqui, ó. Esse brilhinho aqui de baixo. Pronto. Acho que não combinou, gente. Não combinou. Mas vai ficar assim mesmo. Eu vou jogar outra cor por cima. Eu vou passar essa daqui primeiro, né? No outro lado e depois eu jogo mais outra cor. Ó, não combinou. Acontece. Acontece. Mas aí eu vou jogar essa cor daqui, ó. Porque aí essa cor já combina mais. Pronto. Pronto. Essa daqui já deu uma... Uma melhorada, gás. Pronto. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma coisa não tem mais lanche. Olhão preto. Será que a luz tá boa? Assim, ó. Tá bom, assim, né? Será que vocês estão conseguindo beber? Aí eu pego aqui e dou aquela esfumada aqui, ó. O côncavo. Eu pego aqui o côncavo, ó. Pronto. Aí eu pego... Não, peraí. Deixa eu terminar o olho, né? Hoje eu vou usar a máscara, ó. Da Francine também, tá, gente? Hoje eu tô toda de Francine. Não sei se eu faço um... A, um baixo. Não sei se eu faço um A, um baixo. Ai, boa. Droga, boa. Colocar na nossa côncavo. Não sei se eu faço um... Será que eu pintei embaixo também? Vou pintar embaixo. Mas eu vou usar o lápis de olho. Será que eu uso o lápis de olho? Ou eu uso a sombra? Vou usar a sombra preta. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Ops. Você sabe o que eu caí? Não. Jogo rápido, só pra... Vou pegar o preto, tá? Vou dar aquela... Vou fazer um olho bem dramático. Olho preto. Mas eu coloquei embaixo, não coloquei muito dentro do olho, sabe? Então coloquei embaixo. Vou colocar aqui... Eu tenho duas leis. Mas eu golpei embaixo. Isso é o melhor. Agora eu coloquei embaixo. Olha o olho muito difícil, mas ela é para cima do olho com isso. Eu vou pegar a máscara de cílios e aplicar. Gente, eu faço uma cara horrível para aplicar cílios. Eu vou pegar a máscara. Eu vou pegar a máscara. Deixa eu passar um palinho embaixo. Agora, bora fazer a pele. Deixa eu passar um palinho embaixo. Gente, ainda vou trabalhar hoje, tá? Hoje é sabado. Pensei que eu não ia trabalhar, mas eu vou trabalhar porque eu posso trabalhar hoje ou amanhã. Só que eu vou fazer hoje, que é coisa de uma horinha, sabe? Porque se eu deixar para amanhã, amanhã eu acho que eu vou sair. E eu não sei que hora eu vou chegar e quando eu chegar eu vou querer descansar. E aí, eu vou pegar a máscara. 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 Olha um desse, preto. Gente, esse negócio de olho, é aos poucos que você vai aprendendo, né? Hoje, o meu olho eu acho que está ótimo. Mas, lógico, eu tenho muito que melhorar. Só que antes eu fazia um olho horrível, sabe? É com o tempo. Com a prática. Porque, olha, eu melhorei muito, tá, gente? Acho que eu vou aplicar um... Um brilhinho... Na ponta. Agora, eu tenho que comprar o quê? Um pincel de som, né, gente? Porque... Cadê, meu? Está faltando um pincel meu, gente. Ah, está aqui. Nossa, espera aí. Está ruim aqui o coisa, né? Fica muito brilho. Estava desfocando. Não sei se está focando. Ah, não. Está muito... Pronto. Aqui está melhor. Eita, não. Espera aí. Pronto. Agora sim. Está legal. Olha lá. Vou pegar aqui. Vou pegar isso aqui, ó. E aplicar no canutinho aqui, sabe? Isso aqui dá uma coisa com uma água termal aqui, mas estou com preguiça de pegar a água termal. Bom, aqui deu uma... Abaixo soltinho. É isso que dá morar na avenida. Que milagre que os cachorros ainda não acordaram. Não acordaram. Ah, não. Não acordaram. Não acordaram. Não acordaram. Não acordaram. Então... Eu vou arrumar meu quarto hoje. Eu vou colocar o meu lençol... O meu lençol, não. O meu cobertor para lavar, porque ele está fedendo. E eu não gosto. Eu gosto que fica com cheirinho de amaciante. Quando não está mais... Aí já falo, não. Tem que lavar. Estou passando aqui o pó. Esse mês eu falei, ah, eu não vou fazer muito vlog... Eu não vou fazer muita coisa no canal, não. Mas, ah, sei lá. Está me dando vontade. Então, eu vou fazer, gente. Fazer. Tem que aproveitar, né? As épocas. Agora eu vou dar uma limpada. No pincel. Porque o que acontece... Não, não é nem desse. Nossa, gente. Tinha que comprar um pincel para mim. Vou dar uma limpada no pincel. Porque o que acontece... Eu vou fazer minha sobrancelha com o meu passeio embaixo. Coisa para não ficar muito preto. É. Pronto. Deixa eu pegar aqui o gel primeiro. Para aplicar... O sobrancelha. Gente, faz tempo que eu não vou no profissional fazendo sobrancelha. E não estou sentindo falta. Eu só estou limpando mesmo. Porque eu estou em uma pegada mais natureba. Né? Tipo, cabelo original. Sobrancelha original. Pronto. Agora deixa eu passar aqui. A minha sombra que eu uso da Mary Kay. Que é a Expresso. Está toda quebrada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para vocês verem. Ô, Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, está vendo? Vou ter que comprar... Outra. Vou fazer a minha sobrancelha. Eita, está escura. Pronto. Jogo essa aqui desse lado. Tchau. Ai, gente, tem dias e dias, olha. Eu gostei de dar uma porcaria, mas vai ficar assim. Ai, tem dias que dá certo, tem dias que não dá, mas ela vai ficar assim. Eu estou passando como blush atualmente, porque eu tô sem blush. O meu da MAC eu joguei fora. E eu tenho que comprar outro blush, mas aí eu vou comprar quando estiver viajando. Aí, atualmente, eu tô usando esse aqui, ó. Que a cor é maravilhosa, ele tem brilho. Tô assim, tô nessa pegada. Tô amando, tá? Aqui. Aqui. Olha que lindo. Vocês estão vendo o brilho? E eu quero mudar o tom do blush, sabe? O próximo blush, eu não sei que cor que vai ser, mas eu quero mudar, sabe? Abaixadinho. Olha. Tá maravilhoso esse contorno dela. Só que já tá aparecendo aqui, ó. Já tá esfumando aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aparecendo aqui, ó. Aqui a pontinha. Mas tudo bem. Maravilhoso. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aqui em cima. Pegar isso aqui, ó. E vou colocar aqui em cima na sobrancelha um pouquinho. Joguei muito, joguei muito, mas... É isso. Passar um batom. Deixa eu ver. Passar um gloss. Acho que eu não vou passar batom, não. Vai com a minha boca mesmo, normal. Vou passar um gloss. Maravilhoso, por cima, esse gloss. Maravilhoso, por cima. Bom, a maquiagem de hoje... Gente, eu tenho que depilar a minha... No buço, tá gigante. Mas aí no buço eu não sei fazer sozinha, então eu sempre vou no profissional fazer. E essa é a minha maquiagem de hoje. Um olhão preto. O iluminado. Um blush que é iluminado. Que é highlighter, né? Que é iluminador, mas só pôsado. Dá pra usar com blush. Ai, gente. Amei. Olha aqui. Mais de perto. Eu adoro um brilho. E bora começar o dia. Deixa eu colocar mais pra cá, mas tudo bem. É isso, gente. Agora deixa eu cuidar, porque eu vou trabalhar, né? Sabado. Trabalhou. Mas hoje é coisa pouca. Aí quando eu subir eu já venho arrumar aqui o quarto. E eu também hoje eu quero dar uma estudada em espanhol. Sabe por quê? Eu tava vendo uma blogueira que foi pra Barcelona e... Porque agora como eu vou, né? Pra Barcelona. Então eu tô vendo tudo que é coisa de Barcelona. Aí o que acontece? Meu, você assiste... Ela tava falando em português, a pessoa não entendia. Aí a pessoa fala com ela espanhol, ela também não entendia. E no final das contas ela falava inglês. Então assim, é outra língua, gente. Não tem essa? Não é não? Algumas palavras é, outras não. Tipo assim, são outro significado. Então assim, resumindo. Eu vou dar uma estudada em espanhol, assim. Pra ter uma base, assim, né? Porque senão eu vou falar inglês. Mas é isso, né? Vamos andando aí, galera. Tchau, gente. Já volto. Então, gente. Tô organizando aqui as coisas, né? Porque as folhas que eu gosto de pintar... Assim, porque o que acontece? Eu pinto... Aí, pra não ficar marcando na outra, eu uso uma folha, né? E aí as minhas folhas tá todas voadas, todas. Então eu joguei tudo fora. Só toda pintada, sabe? Já marcada. E aí eu coloquei essas folhas do meu fichário. Ó os cachorros, gente. Aí, ó. Sempre aparece. Ó, que horas são agora? Ó, meio dia. É que tá com folha. Então, ó. Eu só tenho isso daqui, na folha de fichário, né? Porque eu uso o fichário na faculdade. Só que esse ano... Ai, olha aqui. Só tem isso. Então, como só tem isso, gente... Eu vou abandonar o fichário. Esse semestre eu vou comprar um caderno de uma matéria mesmo. Porque uma matéria já é o suficiente pra mim, tá? Então, eu vou comprar um caderno de uma matéria pra usar o primeiro e segundo semestre. Não sei. Depende. Porque assim, tem matéria que eu escrevo muito. E tem matéria que não. Porque eu não vejo necessidade. Então, depende, tá? Aí, eu uso essa folha aqui, que é o meu fichário. Já joguei algumas coisas da... Ah, então, o bom, né? Do fichário é que é o quê? Eu termino a matéria. E aí, eu vejo alguma coisa, se eu vou precisar ou não. E aí, eu jogo fora as folhas, entendeu? Ou não acumulo. Agora... O caderno não, né? Então, assim, o caderno é mais embaçado. Porque acabou a matéria, ainda como eu tenho folha, então eu vou dar continuidade ao outro semestre, no mesmo caderno. Mesmo eu comprando uma matéria, né? Porque, não sei, vamos ver. Eu vou comprar um caderno. Eu tô com vontade de comprar um caderno. Resumindo. Eu vou pintar esse livro, o meu favorito, que é o Oceano Perdido. Olha que lindo essa estrela. Daqui a pouco, não agora, tá? Que eu só tô arrumando. Olha aqui esse livro. Amo. O clássico. Esse aqui é o... O Jardim Secreto, que eu gosto bastante. Aí, tem esse daqui. O Mundo das Flores. Agora tem o Mundo das Maravilhas. Não sei quando eu vou comprar, mas eu vou comprar. Eu vou ver se eu compro lá fora. Se não tiver muito caro. Porque eu não tenho nenhum livro importado. Esses daqui são tudo do Brasil mesmo. Brasileiro. Olha que eu pintei isso aqui tudo. Aí, tem esse daqui, que vocês já... É o meus livros de sempre, tá, gente? Que vocês conhecem. Flor é... É... Floresca Encantada, que eu gosto bastante. Olha que lindo essa flor que eu pintei. O último desenho foi esse. Aí, esse daqui eu pintei ontem. Olha o que eu pintei ontem. Um tucano. Olha que bonito. Tucano. Aí, esse daqui vai demorar pra... Vou pintar, porque esse daqui foi o último que eu pintei. E tem esse daqui, que é... As Flores... Bom, As Cores do Natal. Gente, eu simplesmente... Esse livro... Eu nem pintei esse ano. Quer dizer, ano passado. E aí, agora eu só vou pintar ele final do ano. Porque ele é o livro natalino. Então, esse daqui eu deixei ele abandonado mesmo. Esse daqui é o que eu mais vou demorar pra terminar. Então, esse daqui eu já pintei. Então, eu vou pintar esse daqui agora. Mas é só depois. E o lápis de canis que eu tô usando no momento... São esses daqui, gente. Que eu comprei, que eu achei barato. Mas o barato sai caro. Eu tenho um costume de comprar umas coisas baratas. E depois eu me arrependo. Esse daqui da... Da... Da Fabio Castel. Que ele vem dois em um, né? Muito bom ele. Ele eu vou usar quando... Porque assim, quando eu for viajar, eu vou levar ele. Eles pra... Quando eu estiver dentro do avião. Porque meu... Acho que vai ser o quê? Umas dou 11 horas de avião. Porque eu vou ter... Eu vou fazer escala, né? Então, aí, minha filha... É o tejo. Aí você levanta a corda. Levanta a corda e nunca chega. Então... Aí eu vou levar esses lápis de cores. Porque eles são mais portáteis, né? Pra usar. Só que é o seguinte, gente. Depois que eu terminar esses lápis de cores... Eu vou voltar a usar dessa marca aqui, ó. Que é a Soft. Gente, eu recomendo demais os lápis de cores da Soft. Que te dá Fabro Castel. Gente, é maravilhoso, tá? E eu vou comprar... Ah, gente. Eu queria comprar o de 100 cores. Mas, mano, é 200 conto. Mas também vai durar, né? Quer dizer... Eu engulo, né? Eu adoro apontar o lápis de cor. Aí já viu, né? Que saco. Vou ver se lá fora é mais barato. Não sei. Aí o que acontece? Eu vou comprar de novo... É... Desse daqui. Mas aí eu acho que eu vou comprar... Ai, gente. Eu acho que eu já vou comprar. O de 50 cores. Ai, tô morrendo de vontade de comprar, gente. Mas eu não vou comprar agora, não. Eu vou usar esses daqui que eu tenho. Porque eu não gosto de ficar... Sabe? Eu gosto quando tá acabando. Eu gosto de comprar as coisas quando tá acabando. Lógico, esses daqui já tá meidinho. Deixa esses daqui ficar melhor. Que aí eu vou comprar. Que eu gosto... Eu gostei... É, lápis de cor normal, tá? Esse daqui da Fabro Castel, tá? Não tenho o que falar, né? Eu já sabia a qualidade da Fabro Castel. Aí aqui meu fichado. Tô arrumando as coisas da faculdade. Que ontem eu paguei a matrícula, né? A rematrícula. Eu tô indo pro terceiro semestre de administração. Eu faço na Uni9, tá, gente? É... Tô indo pro terceiro semestre. Nossa, terminamos muito rápido, né? Esse ano... Não, mas assim... Meio do ano, tá? Eu tô no segundo semestre ainda. Meio do ano, eu entro no terceiro. Porque eu entrei no meio do ano, né? Da faculdade. Então... É isso. Aí depois... Nossa, termina muito rápido, né, gente? Parece que foi ontem que eu entrei na faculdade. E é isso, mas... Já volto. Gente, essas daqui são as canetas que eu uso pra faculdade, tá? Elas são da Fabro Castel, tá? Que elas são finas. Olha a ponta dela. Vou mostrar pra vocês. Peraí, peraí, deixa eu abrir aqui. Ó a pontinha. Tá vendo? É aquelas pontinhas, assim. Eu gosto bastante delas. É... Opa. Ó. Como é a pontinha? Porque as pontinhas, assim, de mapa, sabe? Eu gosto dessas canetas. Eu uso elas pra escrever mesmo. Ó. A minha azul já acabou, mas eu tenho uma nova, tá? Então... Que eu uso a azul pra escrever. Por isso que já acabou, tá? Eu uso a azul pra escrever e ela já acabou. Aí, como eu tenho mais outra, eu vou usar outra. A preta minha também, eu acho que já acabou. Nossa, gente. Eu tô meia hora aqui falando sozinha. Eu já até escrevi pra mostrar pra vocês. Vou escrever de novo. Ai, que saco. Vamos lá. É... Gente, pra vocês verem como que é essa caneta, tá? Que eu tô usando. Bora lá. Começar com a preta. Olha aqui, ó. Vou escrever aqui pra vocês verem. É que já tá acabando a tinta. Ó, então já vou jogar no lixo. Porque já tá acabando, ó. Aqui não tava falhado. Mas aqui já tá, ó. Eu vou ficar ainda com ela. Se ela começar a falhar mais, eu jogo fora. E compro outro. Ó. Ai, desculpa. É que eu tô... Gente, eu entortei tudo aqui. É porque eu fiquei olhando pra câmera. Eu gosto muito dessas cores de caneta, tá, gente? Gosto bastante. Porque ela sai bem a tinta, sabe? Ai, eu vou jogar fora já. Peraí. Ó, a preta e a vermelha... A preta e a azul eu já joguei fora. Porque a ponta... Ó, a ponta tem que tá assim, ó. Entendeu? A ponta eu já nem tenho mais nem ponta. Porque eu já usei muito, né? Que eu escrevi bastante. Ó. Deixa eu pegar assim pra vocês verem. Gente, não reparem na minha letra que ela é feia mesmo, tá? Eu amo esses tipos de caneta, tá? Ah, essa daqui me zoara a ponta da caneta que eu levei lá pro bingo. Ai, que saco. Aqui, ó. Tá grossa a ponta. Mas eu vou usar mesmo assim, porque ela tem bastante ainda, tinta. E a amarela. Ah, a azul eu tenho. Deixa eu pegar aqui a azul. Ó. Vou escrever aqui. Pra vocês verem. Caneta nova, né, filha? Caneta nova é outro nível. Aqui, a nova. Ó a cor da nova. Ó a velha. Toda falhada. Olha, eu vou mostrar pra vocês a ponta. Ó. A velha não tem nem ponta. A nova com a ponta, tá vendo? Então, assim. É porque, o que acontece? Ela acaba rápido, porque eu uso mesmo, entendeu? Eu escrevo a minha matéria com essa caneta azul. Então, gente, voltando. Eu uso aquela caneta pra escrever. Então, o que acontece? Ela acaba, né? Porque a ponta dela é bem fininha. Eu gosto de usar elas. Por quê? Porque ela é fina e ela tem bastante cor, sabe? É bom, assim, pra escrever. Porque, assim, quando a caneta, ela é meia dura, sabe? Não sai direito a tinta, sabe? Aí, não gosto, não. Mas, assim, ela é um pouquinho cara. Ela é cinco reais cada caneta. Quer dizer, cinco reais no chupe. Mas, se você for comprar na Calunga, em outros lugares, eu acho que deve ser uns sete reais. Mas, é isso. Aí, eu uso essa pra escrever. Porém, esse ano, eu vou comprar um caderno pra mim, gente. Será que eu compro amanhã? Porque, nossa, gente, já vai voltar a faculdade. Já vai voltar a faculdade, gente. Ficar de lado? Então, gente, já vai voltar a faculdade. Nossa, minha boca toda suja que eu acabei de comer. A make. Nossa, ontem eu paguei a rematrícula da minha faculdade. Tipo, meu, hello, já tá, tipo, o ano já começou mesmo. Já começou mesmo. Deixa eu me organizar aqui, que eu vou dar uma estudada agora. Gente, eu vou ficar ouvindo. Aprenda espanhol enquanto dorme. Tem bastante frases, bastante coisas. Mas, bastante frases, né? Que aí a gente vai ouvindo. Eu vou ouvindo e vou pintar. Gente, tô assistindo Homem-Aranha, porque amanhã, eu vou no cinema assistir o filme do Homem-Aranha. Então, eu tô assistindo o primeiro, já assisti o segundo. E o terceiro, já assisti. Agora eu tô assistindo o primeiro, que eu não tinha achado no Netflix. E agora eu tô assistindo. Bora. Oi, gente. Bom dia. Começando mais um domingo aí, guys. É, o que acontece? Agora eu tô com um serviço atrasado. Como a minha impressora acabou a tinta, e hoje é domingo, eu vou terminar meu trabalho só mais tarde, que eu vou no cinema hoje. E aí eu vou aproveitar e vou na Calunga comprar a tinta de impressora. Aí quando chegar eu termino meu trabalho. E segunda-feira, bora trabalhar, começar a semana com tudo, né? E é isso, gente. Hoje eu vou pro cinema. E eu vou filmando pra vocês um pouquinho. Deixa eu cuidar, gente. Oi, gente. Já me arrumei. Agora eu tô esperando o povo aqui de casa terminar e minha prima vir buscar a gente pra ir no cinema. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ficou longe, assim. Não é que ficou longe. Já foi, né? A parte. Tô indo pro cinema agora, gente. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Oi, gente. Então, vou terminar aqui o vídeo. Nem deu pra mim gravar lá. Porque, tipo, eu tava com a minha família e já entrei e já tava começando o filme. Então, tipo, nem... Mas, meu, muito bom o filme. Eu vou dar um spoiler. Não sei se eu... Ah, vou dar um spoiler, sim. Vai aparecer os três lá, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso. E, assim, eu acho que no próximo filme vai ser, tipo, bem diferente, né? Porque a Mary Jane e o amigo dele não vai lembrar dele, né? Do Peter Park. Então, assim, não sei. Ah, gente, eu não vou dar spoiler, não, né? É chato, né? Quem vai assistir, né? Então... E é isso. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tenha um bom final de semana, né? Agora já é domingo. Uma excelente semana que vai entrar agora. E é isso, gente. Beijos. Tchau.